O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor, Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríais praticar isso sem deixar de lado aquilo? Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse, Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu, Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, o pecado dos fariseus e mestres da lei, que eram pessoas extremamente religiosas, é denunciado por Jesus no trecho que acabamos de ouvir. Porque cuidavam de pequenos detalhes da lei, mas, como diz Jesus, deixavam de lado a justiça e o amor a Deus. Quer dizer, o mais importante, deixavam de lado. Pensavam agradar a Deus, através das coisas mínimas, mas deixando de lado as essenciais. Nós também podemos cair nesse pecado. Fiquemos atentos. Uma coisa é sermos pecadores. Nós somos pecadores. No entanto, devemos buscar todos os dias, voltar nosso coração para o Senhor, andar conforme a sua santa vontade. Porém, o que não podemos é julgar e condenar o próximo, e nem tentar enganar a Deus, porque a Deus não se engana. Ou seja, aparentar santidade para que outros nos elogiem. Nada disso serve para o Senhor. O Senhor duramente critica, dizendo, Ai de vós! Fiquemos atentos, irmãos e irmãs, nós que somos o povo da nova aliança em Cristo, também podemos cair nesse pecado. Que o Senhor venha em nosso auxílio com o seu amor e a sua graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.